A CULPA É SUA Foi você amor que quis assim, não pensou que chegaria ao fim Mas eu decidi tirar você de uma vez de mim Você não deu valor, só machucou o coração que vive a chorar Você nunca me amou, me desprezou, agora pede pra voltar Sempre fui seu herói, seu bandido, mas chegou o fim da relação Você foi o amor proibido do meu coração A CULPA É SUA A CULPA É SUA E não soube dar valor, jogou fora o nosso amor A CULPA É SUA A CULPA É SUA E não soube dar valor, jogou fora o nosso amor A CULPA É SUA Você não deu valor, só machucou o coração que vive a chorar Você nunca me amou, me desprezou, agora pede pra voltar Sempre fui seu herói, sempre fui seu herói, seu bandido, mas chegou o fim da relação A CULPA É SUA Você foi o amor proibido do meu coração A CULPA É SUA A CULPA É SUA A CULPA É SUA Que não soube dar valor, jogou fora o nosso amor A CULPA É SUA A CULPA É SUA A CULPA É SUA Que não soube dar valor, jogou fora o nosso amor A CULPA É SUA A CULPA É SUA Ei, quem sou? Vem me diz quem é você Que eu sei quem sou Sou Cleiton Oh, coração apaixonado, amigo Oh, coração apaixonado, amigo Hoje eu tive um sonho com você Um sonho tão bonito Que jamais quero esquecer Com as suas armas de sedução Por mim eu me entreguei Com você, meu grande amor Eu me apaixonei Viajando nesse mundo Nesse mar azul Contemplando a imensidão Do seu corpo nu Sussurrando bem baixinho Em seu ouvido, amor Por você Por você eu enfrento o mundo Serei seu cobertor Eu quero só você Preciso de você Eu quero só você Meu amor, meu bem querer Eu quero só você Preciso de você Preciso de você Preciso de você Eu quero só você Meu amor, meu bem querer Viajando o mundo afora Nesse mar azul Contemplando a imensidão Contemplando a imensidão Do seu corpo nu Sussurrando bem baixinho Em seu ouvido, amor Por você eu enfrento o mundo Serei seu cobertor Eu quero só você Preciso de 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 você Oh, coração chumado, sou! Chora não, viu? Aqui bate mais forte Eu quero a todo instante você pra mim Te darei todas as osas do meu jardim Te dou a minha vida e o meu amor Eu sei a sua vida, eu nada sou Te amarei para sempre Não seremos igual, eu serei diferente O que tu me der, também eu te dou Amor, eu amo, amor, eu amo Amo você Amor, eu amo, amor, eu amo Eu amo você Amor, eu amo, amor, eu amo Amo você Amor, eu amo, amor, eu amo Amor, eu amo, amor, eu amo Aqui, aqui é pra chorar, viu? A rocha Te amarei para sempre Não seremos igual, não seremos igual, eu serei diferente Fazemos loucuras de amor O que tu me der, também eu te dou Amor eu amo, amor eu amo, amo você Amor eu amo, amor eu amo, eu amo você Amor eu amo, amor eu amo, amo você Amor eu amo, amor eu amo, eu amo você Amor eu amo, amor eu amo, amo você Amor, eu amo, amor, eu amo Eu amo você A rocha Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver correndo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente está apaixonado Só a gente tem razão Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Eu sei Eu sei que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Mas eu sei Eu sei que não vale a pena No coração Quando a gente está apaixonado Quando a gente está apaixonado Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Chora não, bebê Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não, bebê É Mais uma vez estou chorando Por causa de você Você É Eu não estou mais aguentando Você parece que não vê Não vê Não vê Não vê Não vê que eu te amo Estou carente e precisando De você Me faz sentir culpado E dos seus erros Você nem quer saber Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Pra você tanto faz Me pego demais Você nem liga E nesse jogo do amor Que perde Sempre sou eu Que pra você tanto faz Me pego demais Você nem liga Eu não estou mais aguentando Você parece que não vê Não vê Não vê Não vê que eu te amo Estou carente e precisando Não vê que eu te amo Você nem liga Nesse jogo do amor Que perde Sempre sou eu Eu Que pra você tanto faz Que pra você tanto faz Me pego demais Você nem liga Parece que nesse amor Quem ama Sempre sou eu Que pra você tanto faz Me pego demais Você nem liga Nesse jogo do amor Nesse jogo do amor Que perde Sempre sou eu Que pra você tanto faz Me pego demais Você nem liga Nesse jogo do amor Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Da minha paixão Vou me descair Vou me divertir Vou virar o jogo Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Vou me descair Vou me divertir Vou virar o jogo Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Meu coração Na ilusão Pensando que você Me amava Nesse jogo eu não fui nada Minha jogada Só dava errada Só você fazendo um gol Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Já cansei de dizer pra você Que te amo Já cansei de falar pra você Eu vou ser da minha paixão Vou me descair Vou me divertir Vou me divertir Vou virar o jogo Eu vou ser a bola da vez Que você deixou passar Meu coração Que amor é esse Que amor é esse Me deixe Que amor é esse Me deixe Eu vou ser da minha paixão 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 Me desculpe chorar Me desculpe chorar Mas é que sinto tanta saudade O seu corpo sobre a nossa cama Juntinho ao meu As carícias dos beijos e abraços Que você me deu Você pode até não mais voltar Mas procure entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver As palavras que saem de mim Vêm do meu coração São palavras sensatas e sinceras Não tenho um em vão É uma pena você me escutar E não me entender E ninguém vai te amar como eu Isso você vai ver Se amanhã Você vier me procurar E não me achar É porque já te esqueci Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim As palavras que saem de mim Vêm do meu coração São palavras São palavras sensatas e sinceras São palavras sensatas e sinceras Não tenho um em vão É um em vão É uma pena você É uma pena você me escutar Não vá pensar Não vá pensar Que eu nunca te amei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Sabes que até chorei Pra você voltar pra mim Se amanhã Se amanhã Se amanhã Se amanhã Você vier me procurar Se amanhã Você vier me procurar Se amanhã Sabes que até chorei, pra você voltar pra mim, pra mim Sem limites de amar, um amor tão verdadeiro Tô querendo só você, pra me dar muito prazer, pra me entregar inteiro Tudo passa tão depressa, tinha você só pra mim Depois que nos separamos, descobri que o nosso amor, não tinha chegado ao fim Não quero limites pra amar, uma mulher que me derramou Que cuide de mim, que me conquistou, pro teu coração Não quero limites pra dar, tudo de bom que você quiser Tudo é muito pouco, pra uma mulher, que só quis me amar Tudo passa tão depressa, tinha você só pra mim Depois que nos separamos, descobri que o nosso amor, não tinha chegado ao fim Não quero limites pra amar, uma mulher que me derramou Que cuide de mim, que me conquistou, pro teu coração Não quero limites pra dar, tudo de bom que você quiser Tudo é muito pouco, pra uma mulher, que só quis me amar Não quero limites pra amar, uma mulher que me derramou Que cuide de mim, que me conquistou, pro teu coração Não quero limites pra dar, tudo de bom que você quiser Tudo é muito pouco, pra uma mulher, que só quis me amar Que só quis me amar Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Aqui tão sozinho na desilusão A besteira que eu fiz foi deixar você Ao meu lado só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Que só quis me amar Eu vim aqui pra te dizer Preciso de você Sei que ainda existe amor Eu sou o seu amor antigo Aquele amante, amigo Que você abandonou Com você tudo é festa, tudo é paz Seu amor dá prazer, me satisfaz, satisfaz Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Só terá lugar a solidão Vim logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Só terá lugar a solidão Vim logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração Com você tudo é festa, tudo é paz Seu amor dá prazer, me satisfaz 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 Coração Deixa esse medo e vem me amar Assim a nossa hora vai passar Não terá lugar a solidão Vim logo me tirar da incerteza A saudade está acesa Está morrendo o coração 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 Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito, você pode me impedir Mude esse seu jeito de falar Esse seu modo de tratar A quem lhe ama e te quer bem Pense pra você não se arrepender Continuando desse jeito, você pode me impedir E essa é pra você comer água, hein? A rocha! Garçom, derrame aqui mais um gole dessa cerveja Hoje eu quero beber todas, vou encher a mesa Pra tentar esquecer o meu grande amor A nossa separação foi um grande erro Já não tenho paz, nem tenho sossego Desde quando ela me deixou Garçom, enche aqui meu corpo, traz outra garganta Eu quero beber todas, vou encher a cara Pra tentar esquecer essa paixão maldita Garçom não tem a pena não, enchendo e derramando Hoje eu tô de porra e o coração sangrando Eu quero esquecer essa paixão maldita Chora não coração, aqui bate mais forte Garçom, derrame aqui mais um gole dessa cerveja Hoje eu quero beber todas, vou encher a mesa Pra tentar esquecer o meu grande amor A nossa separação foi um grande erro Já não tenho paz, nem tenho sossego Desde quando ela me deixou Garçom, enche aqui meu corpo, traz outra garganta Eu quero beber todas, vou encher a cara Eu quero esquecer essa paixão maldita Garçom, não tem a pena não, enchendo e derramando Hoje eu tô de porra e o coração sangrando Eu quero esquecer essa paixão doida Garçom, enche aqui meu corpo, traz outra garganta Eu quero beber todas, vou encher a cara Eu quero esquecer essa paixão maldita Garçom, não tem a pena não, enchendo e derramando Hoje eu tô de porra e o coração sangrando Eu quero esquecer essa paixão doida Ai como dói